Fala, galera! Então, a dica de atividade hoje não é comigo, vai ser com o Everson. O Everson é um grande amigo meu, professor de música, mestre em educação. Ele trabalha aqui na Escola de Artes 4x4 e aí vai fazer essa atividade pra gente e depois ele explica como você pode aplicar em sala de aula. E aí, Everson? E aí, Carlos, tudo bem? Beleza, marco, né? Então, galera, hoje eu vou dar pra vocês uma dica de atividade bem legal, bem interessante pra se fazer com as suas turmas de várias idades. E nessa atividade a gente explora bastante a questão dos sonhos vocais, né? Vários sonhos que se pode fazer com a boca. E tudo isso de uma forma bem legal, bem lúdica, porque é dentro de uma historinha e de uma música, né? Everson, muitos amigos que estão entrando em contato comigo e perguntando Carlos, eu tô em dúvida em relação às atividades. Eu queria programar três, quatro atividades pra que isso seja aplicado em uma aula. O que é que você também poderia dizer a respeito disso, dessa atividade que você tá desenvolvendo, que a gente vai fazer agora? A quantidade de coisas que a gente pode trabalhar nela, que quem tá nos assistindo pode trabalhar também em sala de aula. Bem, assim, geralmente se pensa em uma rotina da aula, né? Então, assim, essa é uma atividade que pode estar no meio da aula como uma atividade principal. Mas, dentro da rotina da aula, né? A gente pode começar com uma música de acolhida, de interação, né? E com uma parte de aquecimento vocal, né? A gente pode utilizar essa música. Essa atividade que a gente apresentou pra vocês, eu já trabalhei com o Everson e é uma atividade muito legal. As crianças adoram muito, porque ela trabalha as onomatopeias, trabalha a exploração do corpo, a exploração sonora, então a contação da história. Então, é uma atividade bastante rica que o Everson vai mostrar pra gente agora. Então, eu utilizo esses bonequinhos aqui, que na verdade são guisos, né? Pra fazer essa história. Então, eu dei o nome desse bonequinho aqui de Pablo, Pablito. Pablito. Então, a gente conta a história de Pablito, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Era uma vez um menino chamado Pablo, Pablito. Ele gostava muito de passear, de viajar. Certo dia, ele pegou a sua motoca e foi passear e foi viajar. Quando ele estava no caminho, sabe o que aconteceu? Furou o pneu de Pablito. E agora? Pablito ouviu aquele som que fazia assim. Era o som do quê? Do pneu saicando. Ah, nossa. De repente, veio uma chuva muito forte. Apareceu um besouro muito chato que fazia um som assim. Mas ainda bem que apareceu o quê? Apareceu um sapo que comeu aquele besouro também. Não foi um dia muito legal, mas valeu a experiência. E aí, o Pablito fez uma música que é assim. Foi viajar na minha motoca. E aí, o Pablito fez uma música que fazia assim. E ainda bem que o saco comeu Ainda bem que o saco comeu Então, essa é a história do Pablito E nessa música a gente trabalhou Contação de história E trabalhou principalmente a questão dos sonhos Que se pode fazer com a boca A exploração de vários sonhos É também interessante que nesse trecho Onde a questão do mosquito e do saco Dá para você também trabalhar em sala de aula A questão do movimento, como voa esse mosquito Ou como é o pulo, o salto que o saco dá Então, é uma atividade bastante interessante Que você pode usar aí na educação infantil E também nas séries iniciais Você vai ter uma diversificação de temas Da educação musical que você pode trabalhar com o Pablito Meios de transporte Meios de transporte Ele viajou de moto, mas ele poderia também viajar de bicicleta De carro, de avião De trem Pode-se explorar isso também Pode-se explorar a questão dos animais E se tiver também recursos visuais Podem ser utilizados O recurso da motoca O recurso do saco Se tiver, a questão do recurso visual também é bem interessante Sempre eu vejo muito que a galera é muito criativa Então, elas sempre ressignificam os objetos sonoros Ou até mesmo as figuras que aparecem Dentro do que já tem em sala de aula Então, a partir disso aí, dá para se criar novidades Então, esse é um tema que a gente está trazendo Apenas algumas ideias que você aplique aí na sua realidade em sala de aula Isso, então, na verdade, essa música eu fiz Justamente porque eu estava pensando Assim, ah, eu vou fazer uma Eu quero fazer uma música que explore bastante os sonhos vocais E aí comecei a me imaginar uma história E dentro dessa história eu fui colocando Esses elementos de exploração dos sonhos vocais Então, é uma atividade simples, porém Que pode ser trabalhado em diversos aspectos Então, quando eu conheci essa atividade Eu enlouqueci Porque é uma atividade de gente muito rica Pode aplicar em sala de aula Que vai dar super certo É diversão garantida Eu trabalho quando eu vou trabalhar os sonhos do corpo Ou as onomatopeias Eu sempre trago essa atividade Eu perdi ela para mim aí E eu sempre trabalho aí Quando eu vou trabalhar esses temas em sala de aula É, Berson, muito obrigado Mais uma vez pela parceria Galera, ficamos por aqui Quem gostou, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com quem você acha que vai aí Ajudar alguma informação Também segue a 4x4 aí nas redes sociais É um projeto muito interessante Para você aí que quer dar início aos seus estudos aí Na música, também na educação musical Valeu, galera Até mais Tchau 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 Tchau